Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Uma tentativa de assalto a um caixa eletrônico agora há pouco terminou na morte de duas pessoas e deixou pelo menos uma terceira ferida. Segundo informações da polícia militar, o caixa ficava nesta galeria em frente a um shopping. Os criminosos acabaram trocando tiros com vigilantes do local e também de um carro forte que estava chegando em uma agência bancária. Ainda não é possível identificar com certeza quem são os homens baleados e mortos na ação. A princípio seriam dois assaltantes. Um vigilante também foi ferido, mas foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o pronto-socorro. Neste momento, a PM faz buscas na região para tentar encontrar os outros envolvidos na tentativa de assalto. Se você geralmente passa por ali, é melhor então mudar de rota.